Sejam muito bem-vindos ao Mário Marcini, YouTube do Marque de Tal. E no vídeo de hoje, tá esquisito, Mário? Tá dentro de um short, num vídeo grande? É, nós vamos ensinar... Ah, não tô me benzendo, não. Nós vamos ensinar a viralizar o short. Nós vamos agitar o nosso short pra poder ele emplacar logo de cara naqueles sete segundos que eu falei no vídeo anterior. O vídeo que tá linkado é esse. Pra você só crescer através do seu short. Detalhe, tá vendo aqui embaixo essas legendinhas? Isso é muito importante. É isso também eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo. Por que que é muito importante, Mário? Você ter essas legendas no short. A maioria das pessoas assistem short sem som. Sim, por incrível que pareça. Ela deve estar escondida debaixo da mesa pra mãe não pegar. A criança pega e assiste sem som. E se ela já sabe ler, ela vai ler as legendas. Então vamos pra vinheta, que eu vou voltar pro tamanho normal. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber. O que que você pretende dos shorts hoje? Se você pretende ganhar dinheiro com shorts hoje, esse vídeo ainda não é a hora pra você. Se você pretende fazer seu canal crescer através do short hoje, sim, é esse vídeo. A minha ideia desse vídeo é essa. E esse vídeo vai estar muito linkado aos três vídeos que eu tô fazendo. São quatro vídeos, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, sobre short. No vídeo anterior, eu mostrei o resultado do meu canal e o resultado dos canais que eu tô começando basicamente com shorts. Com longos também, mas basicamente com shorts. O que que tá acontecendo? O canal do Mário Massini não traz dinheiro nenhum o short. Não traz dinheiro nenhum. Mas ele me traz inscritos. Mas nem tanto. Já nos canais onde eu tô começando fazendo uma edição diferente, como eu explico naquele vídeo e vou explicar agora, a necessidade do short chamar a atenção, a necessidade do visual do short, da estrutura toda do short ser persuasiva nos primeiros sete segundos, é isso que nós vamos ver aqui. Então, volto a repetir. Se é pra ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro com shorts agora. Não conheço ninguém que monetizou já com os 10 milhões de dólares ações. Não conheço ninguém que esteja ganhando dinheiro com shorts. Mesmo que seja monetizado como eu sou em... Não consigo ganhar dinheiro com shorts. Pronto. Tá? Então, vamos partir pro seguinte. Então, pra que nós vamos trabalhar com shorts? Nós vamos trabalhar pra trazer inscritos. Nós vamos trabalhar pra trazer constância no nosso canal. Nós vamos trabalhar pra futuramente, futuramente, bem remotamente, a gente conseguir captar alguém do short pros vídeos longos. Coisa que até agora não está me agradando. Não estou vendo vantagem nenhuma em fazer um short linkado a um vídeo longo no momento que eu não tô trazendo ninguém do short para o vídeo longo. Eu, assim, eu sempre faço com vocês o quê? Eu faço um vídeo ensinando. Mas depois as coisas vão se acertando, eu tenho que ir corrigindo. Eu digo, ah, você vai falar, Mário, mas você ensinou a fazer vídeo linkando um com o outro que ia dar certo. Sim, ensinei. Se você sabe disso, é porque me acompanha e é meu inscrito. E se você sabe disso e não é inscrito, aproveita o momento, se inscreva e ative o sininho. Então, a solução pra gente é o quê? É criar estratégias para o short virar ao nosso favor. Para o vento soprar ao nosso favor dos shorts. Certo? Então, quais são as estratégias? Primeiro, você vai ter que definir os dias de short. Antes da gente entrar na parte que eu falei da imagem, que chama a atenção de como prender no short, algumas estratégias você vai ter que ter short. Dias definidos por short. Se for canal misto, short ou longo. Se for só canal de short, vai ser os dias do canal, independente dos longos. Jamais deixe de fazer um longo para fazer um short ou para de fazer short e fazer longo. Se o canal é de longos e você vai fazer short, eu volto a repetir. Dias definidos por short, dias definidos por longo. Quantidade. Short tem que ter quantidade. Principalmente se o seu canal for só de short. Porque a hora que um viralizar, você tem que ter uma outra gama para o YouTube de cá. Mas isso, eu já falei também das dicas que eu dava para vídeo longo. Lembra que eu falava, você vai começar um canal hoje, comece pelo menos com cinco vídeos. Porque se um desses já der certo, você tem mais quatro. Se der certo e você não tiver os quatro, o YouTube não vai saber para quem de cá. Não vai fazer a nossa esteira de vídeos. Então, são detalhes que nós temos que fazer. Mas principalmente, como eu volto a falar, os sete segundos principais, eles acabam sendo influenciados pela edição do short. Ah, Mário, tema? Tema, lógico. O canal de culinária é meu, porque eu tenho lá... As receitas vão dar mais do que o tutorial. Sempre vão dar mais. Entretenimento, receitas e dicas rápidas, porque o short é rápido, vão dar muito mais visualizações do que você pegar aquele um minutinho do seu vídeo horizontal, colocar ele na vertical, mesmo que ele tenha contexto. Então, essas coisas todas, a gente vai ter que se adaptando com o short. E como eu falo sempre, a gente vai ter que conhecer o público do short. Mas como vamos fazer essa edição? Eu vou fazer essa edição com vocês. Com o Clipchamp, que é gratuito, é da Microsoft, está dando um show de bola. A Microsoft está com o Clipchamp, a Microsoft está vindo com o Microsoft Design, a Microsoft veio semana passada com o novo Bing, a Microsoft realmente está assim a passos largos para tomar conta do Mariozinho, pelo menos. Então, nós vamos usar o Clipchamp, que é gratuito da Microsoft. O Clipchamp, ele que coloca essas legendas gratuitamente, ou seja, nós vamos fazer pelo computador. O Clipchamp, ele tem filtros para a gente colorir. O Clipchamp tem tudo que vai ajudar a gente a viralizar o short. Lógico que tem que ter o nosso trabalho, o nosso conhecimento. Então, vou aqui para o Clipchamp. Normalmente, o Clipchamp, ele está assim, né? Com esse tamanho aqui, 16 por 9, que é o tamanho normal da gente fazer para o canal do YouTube. Nós vamos vir aqui, primeira coisa, 9 por 16, você pode fazer outro tamanho, mas o tamanho certo é o 9 por 16, para Reels, TikTok e shorts. Aqui eu já separei os vídeos. Os vídeos você vai ter que trazer já seus vídeos prontos. Você pode até editar os vídeos aqui e fazer essas coisas todas. Mas isso é outra parte, a edição de vídeo. Aqui no canal tem playlists de como editar vídeo, tem várias coisas sobre Clipchamp, como instalar Clipchamp, essas coisas todas. Aqui, primeiro eu vou trazer o vídeo que vocês acabaram de ver na abertura. Já está prontinho do Mário Marcini. Seja muito bem-vindo ao Mário Marcini. Ok. Mário Marcini falando, se apresentando no início de um vídeo short. Um abraço. Esse tempo que eu fiquei aqui... E no vídeo de hoje, está esquisito, Mário? Está dentro de um short, num vídeo grande? É, nós vamos... Bateu sete segundos. E eu não tinha dado o recado ainda. Eu tinha falado do Mário Marcini, eu tinha falado que eu estava esquisito, mas eu não disse para quem era o vídeo. Um abraço. Você perde totalmente já a sua capacidade de prender as pessoas antes que ela passe o dedinho para cima. Então não façam isso. Eu estou dando esse exemplo desse vídeo porque esse vídeo não é um short. Esse vídeo faz parte do meu horizontal que vocês estão vendo agora. Aí continua. Ensinar... Ah, não estou me benzendo, não. Nós vamos ensinar a viralizar o short. Nós vamos agitar o nosso short. Esse detalhe. Esse detalhe que eu estou fazendo aqui com o microfone, nota 10. Nota 10. Eu estou movimentando a cena. Vai prender a tensão. Por que, de repente, quem está passando... Por que esse maluco está com o microfone aqui? Vai achar que eu estou me benzendo mesmo. Mas é o correto. Vamos continuar. Eu vou ver detalhes desse vídeo e mostrar para vocês como a gente pode, cada vez mais, fazer um short independente do nicho. Lógico, volto a repetir. Se você tiver um nicho de culinária, um nicho de dicas, um nicho de costura, qualquer coisa, vai ser muito mais interessante do que eu estar aqui com a minha cara falando o Teorema de Pitágoras. Mas vamos pegar dentro disso aqui tudo o que a gente pode usar para melhorar o nosso short. Então, não se apresente antes como se apresentou, como eu me apresentei. Mexa, né? Como eu mexi o microfone para poder ele emplacar logo de cara naqueles sete segundos que eu falei no vídeo anterior. Está sendo bem ajetado. Mas o que é melhor? Você vê um vídeo, um Máriozinho aqui o tempo todo, com o fundo, né? Tem uma decoração atrás? Tem. Tem o meu cenário, tem. Botei até a luz no pisca-pisca, inclusive ainda está no pisca-pisca. O vídeo que está linkado a esse para você só crescer através do seu short. Detalhe, está me mexendo lá atrás, mas não é o ideal. Ajuda, ajuda. Esse vídeo poderia dar certo. Poderia se eu começasse mexendo no microfone, se eu prendesse a atenção nos primeiros sete segundos e aí eu poderia dar meu recado. Então, vamos tirar o Mário daqui e vamos pegar um outro tipo de vídeo. Põe, ah, vocês sabem que eu sempre exemplifico por isso. Eu acho que exemplificando, vocês vão conseguir entender a diferença e aonde eu quero chegar para a gente poder crescer o nosso canal com shorts. Vou pegar agora um outro aqui. Esse aqui é um... é um vídeo do anúncio dos meus e-books que eu faço. Então, eu vou deixar ele rolar até três, sete segundos para você ver a diferença entre o vídeo que o Mário estava fazendo e esse aqui. Vou soltar. Você já experimentou a culinária típica de cada estado brasileiro? Com o e-book 81 Receitas Regionais Brasileiras. Seis segundos. Em seis segundos, eu perguntei se você tinha experimentado alguma coisa na culinária brasileira e que eu tenho um e-book de 81 Receitas do Brasil. Se questionei, eu puxei a sua curiosidade e é assim que eu faço todos os meus vídeos de venda. Eu puxo a sua curiosidade e já de cara eu digo o que eu estou te oferecendo. Não estou falando valor. Então, se você quiser saber o conteúdo se já se interessou. Essa é a primeira parte. Vamos continuar um pouco. Você pode conhecer e saborear as delícias de cada região do país. São 81 Receitas Autênticas e Deliciosas. Outra coisa. O personagem é um personagem em Croma Key. Ah, estava esquecendo de falar. Em alguns vídeos eu já estou esquecendo de falar. E se você quiser quatro personagens gratuitos em Croma Key, basta que tem o link na descrição você clica você manda um e-mail para o Gutenberg. Gutenberg te manda quatro. Se você gostar depois você pode tentar adquirir o pacote e aproveita que está em promoção. Não sei qual é a promoção mas eu vi que está em promoção que ele falou comigo. Então, está aqui. Eu tenho um pack personagem colorido como apresentador. Poderia ter só imagem de fundo sem o apresentador mandando recado? Poderia. Porque a imagem já funciona bem. Mas eu tenho um apresentador. Vou continuar que a gente vai mostrando todos os detalhes do que esse vídeo tem para chamar a atenção. ...incluindo pratos principais e sobremesas. Cada estado apresenta três receitas típicas com ingredientes e temperos que representam a riqueza cultural brasileira. O que está acontecendo? Eu tenho um narrador uma boa locução. Eu já disse o que eu vim. E eu estou trocando o vídeo atrás. Eu fui para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu passei pelo mapa do Brasil. Agora, se eu não me engano, eu estou indo para Mato Grosso. Ele vai rodando para o... Ele vai rodando porque a culinária é do Brasil inteiro. Então, eu estou passando por vários estados que eu posto. Vários vídeos que eu fiz ele passa pelos 27 estados. Então, está bem feito o vídeo. E detalhe, ainda tem uma trilha sonora. Se eu pudesse já ter direito a biblioteca do YouTube daquela paga trilha sonora, com certeza eu teria uma trilha sonora de uma música super atual. Digamos que eu quisesse voltar muito esse anúncio. Eu estou falando em anúncio para vocês terem a exata ideia de o que vocês fazerem. Porque se você não vai fazer anúncio, você vai fazer um para o seu nicho, você tem a exata ideia que você vai fazer para o seu nicho. Como é anúncio, digamos que eu fosse canalizar esse anúncio para o Nordeste. eu ia botar funk ou forró? Eu ia pagar um funk ou forró? Eu ia pagar um forró. Se eu quisesse botar lá para a periferia de São Paulo ou aqui para dentro do Rio de Janeiro? Eu ia botar samba ou funk? Ou eu ia botar chachada? Ia ser samba ou funk? Então, a gente tem que adequar a trilha sonora, o personagem e as imagens. Vamos continuar? O e-book é fácil de seguir e apresenta instruções claras para que qualquer... Então, aqui já deu para entender, né? Ele é um personagem. Vou tirar ele. Vou pegar um outro aqui que também pertence ao personagem e já é mais humano. Eu vou estar falando de outras coisas, mas é o mesmo sistema, olha. Você já imaginou saborear as delícias da culinária típica de cada estado brasileiro? Com o e-book 81 receitas regionais brasileiras. 7 segundos, mesma coisa. Deu recado, atrás tem uma feijoada que chama super atenção, aqui em cima está passando o e-book e depois ela vai trocar de feijoada para picanha, depois ela troca para um vatapá, para um pastel paulista, essas coisas todas. Então, a ideia de fazer o vídeo é isso. E aonde vai entrar aquilo, Marcos? Você falou, ah, mas as legendinhas aqui embaixo, as legendinhas aqui embaixo entram para várias coisas. A primeira, a maioria das pessoas assistem short no mudo. A maioria das pessoas no mudo ou bem baixinho. Como eu falei, normalmente a pessoa está trabalhando, não quer atrapalhar a outra, mas quer curtir o short. Ou está em uma mesa assim de 4, 5 pessoas, alguns estão conversando, ele não quer conversar, mas quer assistir o short, quer rir um pouquinho sozinho. Então, muitas pessoas, muitas mesmo, isso é comprovado, assistem o short no mudo. Se você tiver uma legenda bem legível mesmo, legenda bem legível, você vai sair na frente. E eu vou ensinar você a colocar essa legenda bem legível e o pulo do gato também, que é a velha máxima da gente levar os nossos vídeos para fora do país em outras línguas. Vou tirar ela, só quis mostrar, vou pegar mais de uma aqui. Essa aqui já é um outro tipo de vídeo de anúncio dentro do meu canal. Eu fiz anúncio para cada região, como eu acabei de falar com vocês. Então, quando você vai fazer anúncio regional, ou vai fazer um vídeo no seu nicho, ele tem que estar enquadrado naquilo. É isso que eu quero falar. Você tem que enquadrar. Quer ver? Aqui eu vou falar mais da região até aqui do prato. A região norte é conhecida por sua vasta floresta amazônica e pela sua diversidade cultural. É nessa região que encontramos a maior biodiversidade do mundo. Eu estou falando da região norte. A minha ideia aqui é prender a atenção das pessoas da região norte para depois elas saberem que eu vou oferecer um e-book do Brasil inteiro para elas. Aqui a minha intenção não é falar para elas do meu e-book. Ou seja, se você vai fazer para o seu nicho, eu digamos que seu nicho seja diversão e você queira mostrar um parque de diversão. Se a sua ideia for fazer uma promoção da entrada do parque de diversão, você entra já falando sobre a promoção do parque de diversão. Mas se a sua ideia for falar que você gosta de parque de diversão, você pode entrar você dentro de uma roda gigante ou as pessoas vendam batendo palma para uma roda gigante para uma montanha-russa. É exatamente isso que eu falo. A importância também de ter uma canalização correta para você poder fazer vários vídeos em sequência porque tudo que eu tenho visto, o que dá muito certo é você fazer um vídeo A, um vídeo B, um vídeo C, um vídeo D. Você vai poder fazer a bencidade inteira até você achar qual o estilo de vídeo short que vai fortalecer o seu canal. Dali em diante você segue naquela linha que a linha de edição é que dá certo. Além de culinária exótica e autêntica como o Takaká e o Pato no Tucupi. Beleza. Por que eu parei aqui? Porque agora chegou a hora da gente legendar a importância da legenda. Eu tenho isso aqui embaixo eu vou dar uma esticada aqui só para tirar essa minha parte aqui de baixo que fica aparecendo para clicar no link para a gente poder fazer direitinho o que eu quero aqui. Como é que a gente legenda? Vamos fazer a legenda no ClipChamp da maneira mais fácil é brincadeira a inteligência artificial é muito boa mesmo da Microsoft. Você vai vir aqui em cima aqui CC Close Caption clicou eu vou vir aqui ligar a legenda legendas automáticas já estava no português porque eu fiz o outro ele ficou no português você tem a opção aqui filtrar palavrões e linguagem ofensiva eu sei que eu não não falei de um palavrão mas digamos que eu esteja fazendo adaptação de um vídeo de fora para cá que eu não conheça marca não custa nada ligar as legendas automáticas cancelar não sabe mais ligar a legenda automática agora ele está processando aqui vocês estão vendo? ele está processando ele pura e simplesmente vai legendar já já o vídeo ele está aqui no momento ele está quase pronto aproveita então que está demorando um pouco comenta o que você está achando desse vídeo se vale a pena se você vai fazer o seu short se vai legendar se não ainda está demorando compartilha opa ficou pronto ele acabou de legendar vamos ver como é que ficou olha só que perfeição é a rapidez a região norte é conhecida por sua vasta floresta amazônica e pela sua diversidade cultural é nessa região que encontramos a maior biodiversidade do mundo além de culinária olha assim é impressionante aqui do lado você vai ver vai passar você vai ouvir o vídeo todo aí você vê o vídeo todo exótica e autêntica como o tacacá e o pato no tucupi nordeste é famoso por suas praias paradisíacas e só o ano todo é devido ao carnaval de salvador aqui não está tendo erro nenhum porque eu já corrigi quando eu fiz o vídeo automaticamente eu corrigi o português corrigi todas as frases aí não tem não tem erro nenhum de português mas digamos que tenha um erro de português aqui ao lado está separado pelo pelo tempo né e você vem aqui simplesmente e troca e corrige digita aqui no teclado eu vou mexer aqui maior planície palavra mundo tá selecionado lá palavra mundo tá aqui ó palavra mundo selecionado eu vou deletar ó tô deletando ela deleta na tela você pode acompanhar pela tela deixa eu voltar e botar mundo pra não estragar o meu vídeo entendeu então aqui é pra você corrigir olha como é fácil você legendar seu short e essa facilidade toda é pra você legendar os seus vídeos seus short e poder ganhar mais espaço mais viralização vou dar uma continuidade aqui como se eu estivesse ensinando a editar vídeo você tem aqui a opção de baixar a legenda você clica pra baixar a legenda ela vai baixar você vai ter a sua legenda dentro do bloco de notas dentro do Word você vai escolher onde coloca lá agora eu venho aqui ó seleciono a legenda se a legenda aqui tá ruim eu posso subir com a legenda posso colocá-la em qualquer lugar do meu vídeo tá se você achar que a cor não tá ruim você vê aqui em texto clica em texto aqui do lado ó texto a letra é essa fonte você pode trocar a fonte vou botar Antôn ela vai mexer na fonte mexeu embaixo cores tá vendo aqui ó troquei a fonte aí você pode alinhar a esquerda alinhar onde você quiser aqui embaixo do texto nós temos cores você pode trocar a cor da legenda vou colocar ela branca ué mas branca não vai quase aparecer mas se você quiser você pode alterar o fundo também que tá transparente você pode botar o fundo de uma cor então você pode aqui a parte de edição e aqui também é como você trabalhar com o tamanho da legenda você diminui a legenda aumenta a legenda você faz o que você quiser isso é trabalho de edição fica perfeito agora nós vamos continuar só que agora eu vou fazer numa língua vou escolher italiano inglês e eu vou sair daqui que eu sei que eu atrapalhei bastante nessa edição e vou vir pra cá vamos lá eu vi pra cá porque eu fiquei muito na frente aqui de certos comandos quando eu fui ver nós vamos fazer o mesmo processo agora com a língua fora do país vou pegar esse aqui que ainda não tinha vindo tinha vindo todos os outros você é um verdadeiro vou dar aquela esticada pra tirar saiba mais aqui e vou fazer o mesmo processo close claption legenda ligar legenda automática aí ele vai me perguntar qual a língua que ele quer italiano da Itália e vou pedir pra ele ligar legendas automáticas e aqui ele começa aquele processo que eu tava na frente que eu falava ele vai ficar aqui legendando enquanto eu vou esperar eu vou pular e já volto mas aqui ele tá fazendo ó, ficou pronto tá tudo aqui agora você tem que saber italiano pra corrigir por isso que o meu conselho é o seguinte se você for colocar em outra língua se for colocar legenda de outra língua primeiro você corrige pelo português deixa bem corrigido pelo português pra depois você fazer um vídeo em português corrigido certinho pra você pedir pra legendar pro italiano então vamos ver como é que ficou pro italiano pro inglês seguinte não é dublado é legendado esse é só um exemplo depois eu vou fazer um vídeo especial pra poder fazer shorts pra várias línguas é claro aí depois basta você vir aqui exportar aí pode ser 720 ou 1080 clicou agora ele vai renderizar e nós vamos ter o nosso vídeo shorts super trabalhado e é assim que nós temos que fazer o shorts não é novo o shorts já tem dois anos mas parece que começou ontem né a monetização começou há pouco tempo a gente tá conhecendo como agora trabalhar pra garear pessoas a garear visualizações no shorts antes o youtube jogava o shorts depois ele jogou o shorts pra levar o tapete agora não nós estamos conhecendo como trabalhar com shorts e é necessário o visual é música vai ser tem que colocar cria sonora e quando tiver volto a repetir quando o youtube começar a disponibilizar as músicas de sucesso pode pegar que você vai virar um tiktok vai ser a disputa pelo tiktok aqui ao lado eu vou deixar pra vocês mais um vídeo dessa série de vídeo 4 ou 5 shorts que eu tô fazendo numa sequência pra gente conseguir não monetizar como eu falo mas crescer muito o nosso canal utilizando os benefícios que o shorts tem pra gente e se você ficou comigo até agora muito obrigado aguardo você no próximo vídeo e se inscreva no próximo vídeo